Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, não acredito, uma das melhores recompensas grátis chegando pra gente aí, eu vou mostrar, tá? Mas é uma recompensa dos zombies, também vou falar quando vai chegar, tudo bonitinho. Antes de mais nada, eu vou dar a roleta do Gunzo Lendário aí. E aí, galera, quem quiser participar, olha o vídeo que eu rodei a roleta do Gunzo, que já vai ser sexta-feira aí, que a gente vai dar a roleta do Gunzo pra vocês. Agora, bora conferir comigo. Primeiro lugar, saca só, um teaser para uma nova missão apareceu na Apple Store japonesa, um Dead Sea Egg. Seven Days, a principal recompensa é o projeto da DRH Dark Maid. Só que, olha só, galera, a gente provavelmente que é o Global, o evento pode ser agendado para S10, ou seja, décima temporada. Dá uma olhada na grande recompensa grátis da DRH. Não, eu falo grande porque, gente, essa skin da Dark Maid, não, se liga nesse efeito, olha isso. Fala se não é linda, galera. Galera, eu, particularmente, eu acho linda, olha isso. Cara, ela tem esse efeito, gente, insana. E essa aqui é a que a gente tem, né, que a gente pegou da Eder Cristal. Essa Eder Cristal, ela é muito linda, né, eu tenho algumas dela, acho que vocês também têm. Mas, galera, a Cristal de Eder, que é a Eder Cristal, para essa Dark Maid que vai chegar grátis, muda muito, cara, olha isso. Eu achei ela muito mais bonita, gente, porque ela tem esse efeito dela, sabe, que, pô, é surreal, galera. É muito linda, olha isso. Cara, eu achei linda. Sem contar que a DRH é uma arma meta, né, galera. Eu, particularmente, gosto de usar ela. A mira dela de ferro é muito boa. Olha quanto carrega, como é linda. E o legal é que vai chegar uma inspeção de armas, né. Então, imagina você estar lá na partida, usa a inspeção de armas nela, para ver a skin. Ah, galera, eu curti bastante, tá, e achei muito linda. Agora, a nossa também é bonita, né, que a gente pegou. Mas, pô, a Dark Maid é um show à parte, né, galera. Deixa no comentário aí. E, por curiosidade também, bota no comentário quantas skins da Cristal de Eder vocês têm, tá. Eu acho que eu tenho cinco ou quatro. E outra coisa, galera, é como eu falei pra vocês. Provavelmente, na décima temporada vai chegar. Porque quando você olha aqui, ó, dá aqui escrito, ó. O evento pode ser agendado para esse 10. Então, provavelmente, pra gente, chegue na décima temporada, tá. Vai demorar um pouquinho mais pra chegar pra gente. Particularmente, eu curti bastante, achei bem legal. Achei bem maneiro. Agora, é esperar atualizar os Zombies, né, galera. Provavelmente, essa temporada, como eu falei, vai atualizar a Guerra de Clãs, vai atualizar os Zombies, vai atualizar aí também tudo, né, galera. Vai ser tudo junto. Inclusive, a Ranked também. Porque eu acho que pra eles é mais prático, né, atualizar tudo a cada dois meses. Então, ótimo final de semana pra todo mundo. Tamo junto. E tá muito linda, eu achei bem legal. Provavelmente, a recompensa dos Zombies na décima temporada, quando atualizar. Nona temporada, Zika? Difícil, galera. Décima? Tem chance. É nóis.